Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar nesse momento a correção da prova de história que ocorreu no dia 14 de setembro de 2020 para o terceiro ano do Ensino Médio Colégio Fenícia Freire. Esta prova, ela versa sobre a Revolução de 30 e a Era Vargas. Vamos então principiar a correção. Primeira questão, tiros, correria, discursos inflamados, tenentes políticos e parte da elite agrária destituindo a república oligárquica. Mais hinos, mais gritos e a esperteza de Getúlio assumindo o poder. Em um canto da cidade, João da Silva Engraxate, de profissão, conta as moedas e pensa como conseguirá comer amanhã. O texto acima tenta demonstrar. Afirmativa A, que a Revolução de 30 foi de cunho político e pouco influenciou a economia. Não, né? A Revolução de 30, ela foi uma maneira de se retirar do poder a república oligárquica, ou seja, as oligarquias agrárias, principalmente aquelas ligadas ao setor cafeíram. Então, ela não foi uma revolução de cunho político que pouco influenciou na economia. Ela vai influenciar, sim, na economia. Então, a alternativa A está errada. E não tem nada a ver com o texto, né? Que nós analisamos assim. Vamos para B, que a Revolução de 30, pouco ou quase nada, alterou em relação à justiça social e à distribuição de riquezas, mas só é apenas uma alternância das elites no poder. Gente, essa é a resposta correta. Muitos historiadores, pelo menos a maior parte deles, concordam que a Revolução de 30, no âmbito de participação política e justiça social das massas, pouco mudou a realidade do Brasil, né? Nós vamos ver que, como diz o texto acima, enquanto existem tiros, correria, risos, hinos tocando, o João engraxate lá do outro lado da cidade contra as moedas e fica pensando, será que eu vou conseguir comer amanhã? Ou seja, mesmo com a Revolução de 30, os problemas sociais, os problemas de justiça social, de distribuição de renda, pouco mudaram. Na realidade, a Revolução de 30 foi mais uma alternância no poder das elites. Uma elite, uma parte da elite agrária, da elite militar, uma parte dos líderes políticos ou dos líderes políticos regionais que estavam longe do poder, agora, através da Revolução de 30, estavam conseguindo chegar ao poder. Então, a Revolução de 30 foi mais uma alternância das elites no poder do que algo que veio realmente para mudar os ritos sociais de justiça social e de distribuição de renda de nosso país. Então, realmente, a alternativa B é e está correta. Vamos ver as demais? que o povo se mantinha alheio ao movimento revolucionário. Na realidade, o povo não tem como ficar alheio a tiros, a deposições de presidentes, isso aí. O povo não está alheio. O que está alheio ao povo é a própria política, é a própria república. Porque, por mais que mude, a única coisa que nós vemos mudar é que sai uma elite do poder e entra outra. As medidas necessárias para alterar a vida sofrida da população brasileira não são tomadas, não acontecem. Então, não é isso, né? Não é a questão do povo estar alheio ao movimento revolucionário. É o movimento revolucionário que está alheio ao povo. Se fosse o contrário, eu até estaria certo. Que Getúlio e sua frente de oposição lutaram para mudar a situação do povo brasileiro, representado no texto, na figura... Na realidade, eles não lutaram para mudar a posição, a situação, perdão, do povo brasileiro. Essa Revolução de 30, essa frente de oposição que leva a Getúlio o poder, configura de determinados grupos da elite brasileira, sejam eles militares ou de outros setores da elite agrária, que não tinham o poder e que agora estavam o desejando. E que se uniram numa frente de oposição para chegar a esse povo. Então, sem sombra de dúvida, a resposta da questão 1 é a letra B de bola. Ok? 1, B de bola. Vamos para a questão de número 2. Sobre o governo provisório, podemos afirmar. Bom, Getúlio se valeu do caráter de revolução do movimento para perseguir seus opositores políticos. Certíssimo? Certíssimo. Que a frente de oposição, apesar de ser heterogênea, se mantinha coesa na ideia de manter Getúlio ao poder. Aí está errado, gente. Deixa eu dar uma... Deu um probleminha aqui no meu OBS estúdio, né? Deixa eu ver aqui. Como é que a gente faz para... Pronto. Que a frente de oposição, ela era heterogênea, e está certo. Tinha de tudo. Tinha de tenentista, tem a galera do leite lá de Minas Gerais. Tinha parte da elite agrária do Rio Grande do Sul, ligada ao setor de carne e leite também, agropecuária. E tinha líderes sindicais, tinham políticos de carreira, e por aí vai essa frente de oposição do Getúlio. Tinha de tudo. Que era heterogênea era. Mas que tinha a ideia coesa de manter Getúlio no poder, aí isso não tinha mesmo. Por isso que a primeira fase da Era Vargas é governo provisório. Na realidade, na cabeça dos militares, Getúlio ia ficar provisoriamente no poder e ia passar o poder para eles. Na cabeça das elites agrárias, não cafeiras, de outras elites agrárias que não tinham tido oportunidade de chegar ao poder na república oligárquica, eles pensavam que Getúlio ia ficar provisoriamente no poder e passar o poder a eles. Os políticos pensavam a mesma coisa. Os líderes sindicais também. Por isso que a primeira fase do governo Getúlio Vargas é chamada de governo provisório. Porque na cabeça de todo mundo, Getúlio ia ficar um pouquinho de tempo e ia passar o poder para aquele grupo ou para aquele outro. Então, a B está errada. Vamos ver a C, que Getúlio destitui todos os governadores e substitui militares do movimento orientista. Realmente, Getúlio destitui os governadores e os substitui por interventores militares, em geral, do movimento tenentista. Mas o problema dessa afirmativa é essa palavrinha a todos. Porque não foram todos os governadores. O governador de Minas Gerais não foi destituído, nem foi substituído por nenhum interventor militar, até porque o governador de Minas Gerais fazia parte dessa frente de oposição que vai levar Getúlio ao poder. Então, esse todos aí é que mata essa afirmativa. Vamos para a afirmativa D. Que Getúlio, sabendo que não pode governar sem o apoio de São Paulo, admite ter ao seu lado membros da elite oligárquica que governou o Brasil por anos. Na realidade, isso aqui não vai acontecer no governo provisório. isso aqui vai acontecer bem mais para o fim do governo provisório, que é o chamado período constitucional de Getúlio Vargas, em que ele vai concluir que não pode realmente governar sem São Paulo, governar o Brasil sem São Paulo, e vai até fazer de conta que atendeu as demandas dos paulistas daquela revolução constitucionalista. Uma delas era uma nova constituição. Getúlio vai dar uma nova constituição feita em Assembleia Constitucional. Vai dar Assembleia Constitucional. Só que Assembleia Constitucional de Getúlio só tinha gente que defendia os interesses dele. Então, essa constituição aí vai sair aos moldes e ao padrão do que Getúlio Vargas queria. Ou seja, ele não está fazendo nada do que os paulistas pediram, apesar de parecer estar fazendo. Então, a letra D está incorreta. Se existem opções incorretas, todas não estão corretas. Logo, a resposta da 2 é a letra A. Essa é a resposta da 2. Letra A de Anão. Vamos para 3. Deixa eu ajeitar aqui. Eita, estou ruim de pontaria, gente. Espera aí. Pronto. Getúlio coloca militares e senentistas como interventores no Estado. Tal atitude Getúlio, na realidade, tinha como objetivo provar que os militares não tinham condições de governar, pois lhes faltava a habilidade política e diplomática. Não. Levar os militares para longe dos seus estados e dos seus centros de poder e influência. certamente. Quando Getúlio assume no governo provisório, ele tem a certeza que existem dois grupos que o ameaçam. Ameaçam sua permanência no poder. Um deles é os tenentistas. E o outro grupo é a elite agrária cafeíra que foi destituída do poder. Então, Getúlio, com toda a sua habilidade política, isso aí ninguém pode negar, ele vai achar uma maneira de colocar em conflito os tenentistas e essa elite agrária, para que os dois grupos em conflito acabem se desgastando. Para que ele consiga isso, ele precisa mandar esses tenentistas para longe das suas áreas de influência e poder. ou seja, manda esses líderes tenentistas como interventores de outros estados que não deles. Exatamente para eles ficarem longe dos seus centros de influência e poder e, desta forma, não terem uma ação mais abrasiva em relação a Getúlio Vargas. E também Getúlio Vargas sabe que esses tenentistas, por sua filosofia, no momento que foram colocados como interventores, vão entrar em litígio com a elite agrária. Então, realmente, um dos objetivos de Getúlio era levar os militares para longe dos seus centros de influência e poder. Isso aqui está certo. Vamos para C. Colocar os tenentistas em rota de colisão com as elites agrárias locais provocando desgaste de ambos os grupos que desejam poder. A B e a C estão corretos, com certeza. Colocar o exército como arauto do governo levando o povo a concluir que o apoio do exército ao novo governo era incondicional. Não era isso. Getúlio era muito mais inteligente que isso. Getúlio não é, como certos políticos, que se esconde atrás do exército. Getúlio moldou o Brasil a si, a seus interesses, e usou a sua habilidade política para enfraquecer o movimento dos militares e para enfraquecer também essa elite agrária que foi destituída do poder. Então, tanto a B quanto a C estão corretas. No entanto, a D não está. Muito menos a A. Então, a resposta para essa pergunta, para essa questão, é B e C estão corretas. Ok? Então, número três, letra E de escada, ou E, como vocês preferirem. Quatro, muitos historiadores afirmam que o populismo getúlio tinha em comum dos seus objetivos. Criar uma nova vertente política que faria oposição às oligarquias. Não. Ele já tinha destituído as oligarquias agrárias e cafés. Ele não queria fazer uma nova oposição. Neutralizar a possibilidade de golpe militar para os tenentistas. O populismo de Getúlio não foi usado para isso. Para desmobilizar o movimento tenentista, ele mandou esses tenentes bem longe dos seus centros de poderes, bem longe dos seus estados, e os colocou em rota de colisão com as elites agrárias, cafeeiras, que foram destituídas do poder. Que foi exatamente o que a gente acabou de ver na pergunta anterior. Então não tem nada a ver isso. Enfraquecer os sindicatos. Aí sim. Getúlio Vargas foi o primeiro político brasileiro a pensar em utilizar as massas, principalmente os trabalhadores, como aliados para mantê-lo no poder. Todos os demais políticos e partidos brasileiros sempre se voltavam à elite. Getúlio sabia que a elite queria o poder, então ele não se voltou a eles. Ele se voltou àqueles que não estavam desejando o poder e que teriam poder para mantê-lo. Quem são esses? O povo, em geral, mas principalmente os trabalhadores. E para conseguir o apoio dos trabalhadores, Getúlio vai criar a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que é maravilhosa. A nossa CLT é uma das mais modernas e completas do mundo. Por isso, ela não deve ser mexida, ela não deve ser enfraquecida. Nisso, Getúlio tem seu mérito, mas ele cria essa CLT com o grande objetivo de vou dar tudo que os trabalhadores pedem, no momento que eu der tudo que eles pedem, eu enfraqueço os sindicatos, porque não tem mais demandas a serem satisfeitas. Então, observa que com isso ele tinha realmente o objetivo de enfraquecer os sindicatos, como também tinha o objetivo de enfraquecer a influência do Partido Comunista sobre os trabalhadores brasileiros. Por quê? Porque ele queria o apoio incondicional, o apoio apaixonado dos trabalhadores brasileiros, que seriam o seu esteio, o seu alicerce para se manter no poder, uma vez que as elites e os militares também desejavam esse poder. Então, ele recorreu à massa trabalhadora como aliada para mantê-lo no poder. E, para isso, ele utilizou do populismo, ou seja, começou a dar tudo que o povo pedia, aparentemente, dar tudo. E o objetivo do Getúlio com a CLT, mais do que criar leis para os trabalhadores, foi realmente enfraquecer os sindicatos e retirar a influência do Partido Comunista brasileiro sobre os trabalhadores. Então, a letra C está corretíssima, está certo? Vamos ver as outras alternativas. Já sabemos que a C está correta. Levar finalmente o povo a participar da República, garantindo dessa forma o fim das oligarquias. Ele não queria levar o povo brasileiro a participar da República, ele queria o apoio do povo brasileiro, principalmente da classe trabalhadora, da classe operária. Então, está errado. Resposta correta da 4C de casa. Vamos para a questão de número 4. Então, 3, perdão, gente, 4, resposta correta, letra C. Aqui existem duas perguntas que eu coloquei, porque eu achei essa pergunta um pouquinho difícil. está certo? Eu achei que o aluno teria que ter uma análise muito aprofundada para entender qual era o objetivo do populismo de Getúlio, se bem que quando eu dou a videoaula eu explico isso. Então, achei essa questão depois de formulada um pouco difícil. Para ser justo, eu criei uma outra questão de número 4. Então, o aluno pode optar ou pode fazer as duas. Eu vou considerar a correta. Ah, eu acertei as duas, ganho dois pontos? Não. Vai ganhar um ponto. Mas qual é a vantagem que eu tenho, então, tu botando as duas, Luciano? A vantagem é que tu vai escolher qual das duas quatro quer fazer. Achei essa muito difícil, vou fazer essa aqui. Tudo bem. Vou fazer as duas. Ótimo, porque eu vou considerar a certa. Está certo? O que eu não posso é dar um ponto em um ponto, porque as duas são questões quatro. Está ok? e eu fiz isso porque realmente eu achei essa questão muito interpretativa e com grau de dificuldade um pouco elevado. Então, para ser justo com vocês, eu criei essa questão de número quatro aqui. O aluno opta ou faz as duas e eu considero a correta. Também, se errar as duas, não posso considerar nada. Vamos para número quatro B, vamos dizer assim. Parte da era Vargas ocorre no período entreguerras. Uma das características do período entreguerras foi a polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda. Isso nós sabemos que é verdade. Na Europa teve um movimento fascista e nazista ao mesmo tempo que o anarco-sindicalismo crescia e o Partido Comunista também ganhava influência. O socialismo estava no auge por causa da Revolução Russa. Então, havia essa polarização entre extrema-esquerda e extrema-direita. O fato ocorreu no Brasil e para prová-lo podemos citar. O que ele diz que o fato ocorreu no Brasil? Ocorreu essa polarização também de extrema-esquerda e extrema-direita. E o fato que prova disso realmente são o surgimento da NL e a IB. A NL que é socialista e a IB que é fascista. Então, a D, alternativa D, ela mostra o surgimento de duas facções políticas opostas, diretralmente opostas. Uma é socialista e outra é fascista. Bem aos moldes do que estava acontecendo na Europa. Essa polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda. No caso aqui, extrema-esquerda NL e extrema-direita A e IB. Então, a resposta da 4B seria a letra D de dado. D de dado. Vamos para a questão de número 5. Ninguém pode colocar em dúvida a importância da CLT. Ninguém está colocando. Isso aí ninguém pode mesmo colocar. Criadas no período da Era Vargas e ninguém pode contestar que possuímos uma das legislações trabalhistas mais modernas do mundo. Ninguém está contestando isso também. No entanto, não se pode negar que a criação da CLT foi movida. não foi movida apenas por motivos nobres. Na realidade, Getúlio usou a CLT para se manter no poder e controlar as massas, principalmente as massas trabalhadoras, pois assim barraria o avanço do anarco-sindicalismo, correto? Barraria o avanço do PCdoB, correto? Neutralizaria as lideranças sindicais, correto? Teria a possibilidade de manipular sindicatos através do peleguismo, corretíssimo. Então, a cinco, a resposta é todas estão corretas. Cinco, letra E de escada, todas estão corretas. Vamos para número seis. Getúlio se fez valer do medo de um golpe comunista para se manter no poder e governar através de um estado de sítio. No entanto, o Congresso logo percebeu que Getúlio estava se valendo do estado de sítio para exterminar seus opositores políticos. logo o Congresso nega a Getúlio e a manutenção do estado de sítio por mais seis meses. Getúlio realmente pediu isso a eles. E convoca eleições presidenciais. Que artimanha usou Getúlio para permanecer no poder e cancelar as eleições presidenciais? Essa artimanha, a gente sabe que ele criou, ele inventou com o auxílio do Exército brasileiro um falso golpe comunista chamado Plano Gohren. Então, o Getúlio utilizando o Exército e as forças maiores do Exército porque ele mandava no Exército e tinha apoio de alguns generais, ele cria um falso golpe comunista chamado Plano Gohren para assustar a população, a igreja e os políticos e dessa forma ele conseguir permanecer no poder. Vamos ver se tem isso aqui. Ameaçou com a possibilidade de um golpe militar? Não. Ameaçou com a possibilidade de dar um golpe de Estado com apoio... Não. Ameaçou o povo brasileiro com os perigos da intentona. Já tinha ido a intentona, já tinha passado. Ele já tinha se feito valer ou se aproveitado da intentona comunista. Não é isso, não. Ameaçou a sociedade com os perigos que representavam a coluna prece que... Nada disso. Então, como aqui não fala, não faz menção ao Plano Gohren, essa farsa que Getúlio Vargas montou para se manter no poder, a resposta correta da questão número 6 é letra E, E de escada. Vamos para a número 7. Muitos afirmam que o Estado novo de Getúlio Vargas era, na realidade, uma ditadura fascista aos maus italianos. Para isto, reconhecem, neste período, a presença de algumas características inerentes ao fascismo. Entre essas, podemos citar. Nós temos aqui um grupo de características que são presentes nos regimes fascistas. Nós temos que ver se essas características estão presentes no Estado Novo. Quais dessas características estavam presentes no Estado Novo? É isso que a pergunta está desejando. Então, vamos ver. Tinha totalitarismo? Totalitarismo é o Estado acima das liberdades individuais e dos direitos humanos. Tinha. Nós sabemos que Getúlio reprimiu, na época do Estado Novo, que é uma ditadura e é fascista, reprimiu com requintes de crueldade seus inimigos políticos, desprezando direitos civis, direitos humanos, liberdades individuais. Desprezou tudo isso. Então, realmente, havia totalitarismo no Estado Novo. Unipartidarismo? Com certeza. Getúlio fechou todos os partidos políticos, deixando só o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, o PTB, o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, aberto e ativo. Controle dos meios de comunicação, claro que controlou, através da DIP. Nós já estudamos isso. Então, todos esses princípios fascistas tinham no governo do Estado Novo de Getúlio. Quanto à figura do líder, nossa, Getúlio Vargas obrigava os meios de comunicação a apresentá-lo quase como se fosse um deus infalível. As mulheres o adoravam, ele nunca errava, ele só mitava, esse tipo de coisa. Então, realmente, o culto à figura do líder também está presente no Estado Novo de Getúlio Vargas. Logo, todas estão corretas. Todos esses itens aqui fazem parte do Estado Novo de Getúlio Vargas. e todos esses itens caracterizam os regimes fascistas. Então, a resposta certa seria letra E de escada, todas estão corretas. Sete E de escada, todas estão corretas. Vamos para o número oito. A intentona comunista foi uma consequência da reação do fascismo, da reação ao fascismo da IB. Realmente, a IB era fascista, mas não foi ela que ocasionou a intentona comunista. Reação à declaração por parte do governo da ilegalidade da ANL. Realmente, no momento que o governo de Getúlio Vargas, com apoio da IB, declara a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora, que era socialista, não resta mais nada aos seus signatários do que a tentativa desesperada de tomar a posse do país através de um golpe. Isso é a intentona comunista. Então, a B está correta. Reação do Estado Novo, ditadura fascista, ditadura e ditadura, nada a ver. Reação às perseguições por parte da IB, eles também perseguiam. Então, a resposta correta da questão oito é letra B de Bova. Vamos para a questão de número nove. Se pudéssemos salientar as causas para o fim do Estado Novo, poderíamos citar o que determinou o fim do Estado Novo de Getúlio. Nós sabemos que a Era Vargas é composta de governo provisor, governo constitucional e Estado Novo, que é a ditadura. Então, quais foram as causas do fim do Estado Novo? A Segunda Guerra Mundial é causa? É. Se não houvesse a Segunda Guerra Mundial e o combate aos regimes ditatoriais fascistas e nazistas, provavelmente Getúlio teria permanecido no poder. O declínio dos governos ditatoriais fascistas e nazistas na Europa? Exatamente. A Segunda Guerra provoca o declínio dos sistemas de extrema direita e revaloriza a democracia. Então, está certíssimo isso aqui também. A e B estão certos. Valorização da democracia sem sombra de dúvida. Quando os exércitos brasileiros voltaram como heróis por terem derrotado os nazistas e fascistas, eles ficaram numa situação delicada, porque como eles se sacrificaram e lutaram contra os regimes de extrema direita e agora voltavam para um país, que é o Brasil, e teriam que apoiar um ditador de extrema direita, que era o nosso amigo Getúlio Vargas, quer dizer, não tinha condições. Então, realmente, a valorização da democracia. E os Estados Unidos também, eles estavam pressionando as ditaduras na América do Sul para saírem fora e haver um princípio da redemocratização. Realmente, a democracia estava em alta. Ou seja, A está certa, B está certa, C está certa, D está certa. Logo, a resposta correta é E, todas estão corretas. Está ok? E de escada, todas estão corretas. Vamos para número 10. A célebre frase façamos a revolução antes que o povo faça foi de autoria de Getúlio Vargas de jeito nenhum. Júlio Prestes, nem pensava. Antônio Carlos Magalhães, que de maneira alguma. Antônio Carlos de Andrada, a foi. Esse era o governador de Minas Gerais que, com o fim da política café com leite, vai se unir à frente de oposição que levará Getúlio Vargas ao poder. E ele é o autor dessa frase nojenta, dessa terrível frase, mas que caracteriza tão bem as elites e os políticos do nosso país. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa correção de prova. Qualquer dúvida, vocês podem enviá-las pelo e-mail da plataforma. Terem imenso prazer em responder. Eu agradeço a atenção dos senhores. peço que Deus os abençoe a vocês e vossas famílias e até a próxima.